Se liga nego drama que agora eu vou rimar Agora eu vou rimar, agora eu vou rimar Eu tô no canal do Felipe Gaspari De verdade faço rap compromisso Nunca é viagem flipado Speed flow que você gosta Antigamente vou fazendo rap Sabe na más dividente o beat é do M&A Contando o placa de 100 Vou gastando a onda meu parceiro até no Citroën Nego drama vai escutar Dama é um rimo toda semana As novinha cola tá ligado que é largama E vem que eu nunca paro no free Tá tranquilo que agora eu vou pra ir Não aguenta meu mano que é bala acerta Então bota pra trocar Nego drama pra improvisar Rap acostado não pode parar Eu tô fechado mano do que tá mexendo ali Fumando baseada Aquela braba sabe que de São Gonçalo Ia de bike para a roda cultural Fazendo bebendo cantina da Serra Barulho na moral Tinha vários mano Aperdendo um cigarro O Johnny meu parceiro Sabe que ele era bravo Tá bravo? Lá na farmácia Vendendo perfume Mas chegava na área Às vezes o cocheiro de chulume Menor de representar Tá fazendo vários vídeos Representando o Brasil Sabe que é meta impossível Nós vai conquistar o mundo Até para fora Margot fazendo Sabe que a alma revivora Vários churrascos Cuscria com Itá e Paba Brahma Qualquer cerveja Pode ser que é gelada Nó bebe Bota giro pinga Vodka tá tranquilo Minha rima é notórica Bic no toro Big no beat do Eminem Vou fazendo rap Meu parceiro Eu vou além Quero grotar Sempre vou improvisar Minha onda com os cria Sabe que eu vou gastar E manda o Doug No próximo fiesta Ele vai amassar Manda o Felipe Gaspar E manda ele Tá